... falando a verdade e eu tenho um... ai, eu tenho medo de usar a língua, não sei porquê daí eu peguei mas só que assim, toda vez que eu vou usar mudar é bom eu sempre perco as minhas coisas eu nunca acho pra começar daí eu queria saber sobre a minha recuperação disso entendeu? porque eu sempre falo errado e eu queria saber como é a parte de recuperação dessas coisas porque eu sempre perdi tudo mas não cadê? agora que é pouco vai falar de alguém suze porque é o que eu sei eu posso falar com outras verdades eu sei que tem algumas coisas parecidas mas eu não sei se tudo funciona no 12.1 a gente apresentou uma ferramenta nova justamente pensando nesse tipo de situação que é o Inaver Inaver é uma ferramenta que roda por baixo que ele fica gravando imagens do sistema de arquivos é um versionador do seu sistema operacional tá? é um versionador o que ele faz? ele pega ele pega toda vez que você vai instalar um software você vai atualizar alguma coisa ele cria uma cópia um backup virtual né? no momento atual antes do momento novo se tem algum problema você chama o snapper tá? ele vai te dar uma lista de tudo que foi mudado de arquivo por arquivo linha por linha tá? e você pega e volta pra trás e você pega e volta exatamente o tipo um SPN que te dá mesmo só que ele é focado para o sistema tá? se um programa se atualizou por LibreOffice da versão de certa versão TEPP a 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 versão TEPP e por algum motivo que eu falo alguns cliques você chama o snapper que ele vai estar aqui na parte de serviços de segurança que tem usuários que eu vou mostrar pra vocês você chama ele e vai te dar uma listagem completa de tudo que aconteceu e você vai criar onde quebrar a versão TEPP você clica nele e você coloca aqui de arquivo tá? de arquivo de arquivo aí então assim se tiver dentro do sistema se você falar você pode pegar e estender o snapper pra fazer um SPN de arquivo também aí tudo por passo aí nesse caso eu recomendo você realmente utilizar o LibreOffice agora tem uma ferramenta pequenininha quer dizer a ideia é bacana mas tem muito que crescer ainda que é tipo lá parecido com versões que tem no no macOS mas ele é bem que também existe tem muita coisa a trabalhar nisso agora outros arquivos por exemplo o o o o o o o o documento é meio complicado porque existe N variáveis pra você controlar isso a gente não sabe não é que é uma conclusão é que você não tem que controlar isso no sistema operacional do programa que é dono daquele arquivo ou do usuário então existe muitos debates é uma situação complicada isso que eu sempre falo vai mexer em alguma coisa faça o backup dessas coisas pessoais aquilo que você não pode perder tá? vai atualizar o programa vai instalar alguma coisa faça o backupzinho o backup é um funcionário hoje tem os cloud aí o top dropbox caridade de gráfico muito estima na internet faça o backup porque ele vai baratíssimo tudo aí então o backup hoje é muito difícil tá? eu falo no backup é a melhor dica que eu posso te dar tá? porque o software seria feito por humanos e como os humanos nós falhamos se nós falhamos o nosso software como é que vai falhar não existe software 100% seguro então aí aqui como eu estava falando a parte do software nesse aqui precisa de mim né? que eu falei lá de gate e tudo mais então aqui ó você tem uma interface gráfica muito parecida tipo vem cá lembra muito o ativo direto do Windows né? não precisa de mim tipo manda abrir um chãozinho se quer você tem uma interface pra configurar um servidor que quer UDAF um servidor de e-mail etc e assim eu falo porque eu sou um cara chato pra tudo de configuração de servidor tá? ele é o que menos estraga a configuração patrão do Postpits ou do UDAF por exemplo tá? ele vai direitinho ali só de casa por isso que eu eu falo muito dessa porque ele é uma mão na roda principalmente se tiver muitos servidores muitas máquinas pra configurar você consegue fazer isso através de muita interface gráfica tá? fazer aquilo que teria que fazer na linha de comando de muitos servidores ou de muitas máquinas tá? isso é uma coisa bacana e aí também tem a parte de virtualização ali embaixo se você tiver as links instaladas a sua máquina vira um servidor através de poucos cliques você configura um servidor virtual vários servidores virtuais por através de uma interface tá? é uma outra perna meta que é exclusiva do GreenSUSE tá? que a gente tá disponibilizando também tá? 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 então a gente tem que fazer algumas coisinhas pra vocês tá? tá? A primeira coisa é o projeto de construir um projeto sobre isso e a primeira coisa é o projeto de Kupeo de Service o que é isso? é um repositório de software e o que é isso? e o pen-surf mantido por 21 adiços, tá? tudo era sem o tablo com o negocio antigamente era o kupeo de Server era um projeto que você como desenvolvedor de software que tinha que empacotar o software e distribuir esse software tinha que fazer muito espaço pra fazer e a gente achou que a gente não precisa fazer isso O software é um software ou faça o software então a gente criou esse projeto Pra fazer o que? Pra que vocês, no retorno do software, tenham distribuição software. Coloca lá o software do seu fonte, dá a identificação dele e diz pra qual distribuição você quer distribuir aqui o software. Então a gente tem 21 distribuições que apoiam e usam o programa, um review service. É uma interface web, bem simples de trabalhar. Você coloca aqui o software, e aquilo lá que você coloca vira um repositório de software que tu pode adicionar. Quando você volta da escola, você sempre manda um comandinho, zip, in, não tem pacote, não tem salto. Não precisa usar armazenamento? Não, não precisa. Ele gera pra você, já gera o repositório, os arquivos de configuração, pra dev, RPM, TGZ, até pra Windows, dependendo, a gente também quer o instalador. E funciona bem, cara. Eu falo porque eu tenho umas coisas que eu preciso rodar em Windows, precisa ser compilado e eu uso ele pra fazer. Assupirva o estado do que está entretido? E materno de f quarant이�arle com uma headlights deран Claro. Imagina! Eu texto... ван? Foi clic über…